Olá amigos de Rondônia, 21 horas e 40 minutos do dia 10 de dezembro de 2020. Estou passando aqui para falar mais uma vez que os nossos leitos de UTI, infelizmente, estão praticamente cheios, tanto em Porto Velho, quanto no interior. A equipe da CESAL está trabalhando dia e noite, tem uma equipe grande ainda aqui trabalhando, deixando suas famílias em casa, traçando estratégias, planejamentos, cuidando da saúde da população. Mas cada um de nós, como cidadão, tem que continuar fazendo a sua parte. Nós não podemos desistir de usar as máscaras, nós não podemos desistir de evitar as aglomerações, nós temos que continuar lavando as mãos com água e sabão, higienizando com álcool em gel. Só dessa forma a gente consegue prevenir esse vírus. A pandemia não acabou, o vírus ainda está aí, estamos na segunda onda. É extremamente importante que cada um de nós continue mais um pouquinho, perseverando, persistindo. Daqui a pouco nós teremos a vacina, mas ainda não temos. Por favor, vamos colaborar, todos nós, como cidadãos, devemos ser responsáveis e cuidar. Máscara, higienização das mãos, evitar aglomerações. Que Deus nos abençoe e nos livre dessa pandemia. Máscara, higienização das mãos, evitar aglomerações. Obrigado.